Fala aí, bem-vindos ao R-React. Bem, vocês já lembram por que o Clube Bangui Brasil fez um novo vídeo que na verdade chama-se o Jornal do Clube Bangui Brasil. Então, essa notícia que foram dadas, bom, eles falaram sobre que o meteoro caiu bem em cima da pizzaria que tinha. E aí eu vi o meteoro destruindo a pizzaria e teve uma construção que iam construir de novo a pizzaria. Só que, provavelmente, eu já reparei. Então, eu vou estar trazendo o R-React de eu reagindo ao Clube Bangui Brasil. Que, na verdade, eu nunca tinha feito o R-React de eu reagindo a esses vídeos do Clube Bangui Brasil, que é o canal. Só que, na verdade, eu vou estar trazendo pra vocês o R-React. Então, eu vou reagir aqui, que é o Jornal do Clube Bangui Brasil, que eu falei pra vocês antes. Então, mas, se gostarem, deixem aquele R no like, se não for inscrito, inscreva-se. Ativa o sininho pra mandar notificações. Porque eu vou estar trazendo o DIY, que é Do It Yourself, que é o React. Que é o que eu vou reagir a um dos vídeos referentes ao DIY. Então, bora lá ver esse vídeo. E vamos ver. Aí, viu? Eu te falei. Eu te falei que essa pizzaria foi destruída pelo meteoro. Então, eu já vi isso, sabe? Aí, foi... Essa é a parte, viu? A pizzaria foi destruída. O vandalismo. Mano... Eu já tinha mandado vídeo pra vocês, que, na verdade, era o vídeo que chama-se Pizza Vence. E é, na verdade, o vídeo que eu trouxe pra vocês aqui neste canal. E, até, foi por isso que aconteceu. Eu, eu não vi. Acabou. Acabou. Mano... Essa notícia foi... Foi realmente boa. Eu achei isso... Nossa... Bem... Afinal, esse era só um React, na verdade. Bom, mas, se vocês gostaram, deixem aquele R no like. Se não for inscrito, inscreva-se e ativa o sininho pra mandar notificações aqui neste canal. Me sigam nas redes sociais, aqui na descrição. E... Só isso. Que eu tenho pra falar. Então, falou pra vocês e tchau. Tchau, tchau.